Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, Rogue Zero na voz, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje, bora falar aqui a respeito do Eternal Return. Esse aqui é um jogo MOBA Battle Royale com um sistema de loots aí dentro do mapa do jogo e safe zones. Eu tô gostando bastante, tô level 22 aqui, tenho jogado nos últimos dias aí, inclusive nas últimas duas lives, e esse é um vídeo complementar para iniciantes, ensinando aí as mecânicas básicas. Antes de mais nada, peço para que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixem aqui o like e compartilhem esse vídeo, e menos o canal, muito obrigado pelo apoio. Bom, gurizada, são três dicas aí básicas para vocês aí, duas vai ser envolto arsenal e personagens, e a terceira sobre o mapa, tá? Primeiro sobre personagens, você vai poder pegar um personagem de graça, é a sua escolha, então são várias classes que o jogo possui, e o que eu recomendo é você pegar o que melhor se adequa ao seu estilo de gameplay. Seja um personagem que ataca corpo a corpo, né, seja um personagem que use armas, seja uma personagem que use sniper, não importa, o importante é você gostar da gameplay, e você pode testar todos os personagens, certo? Ver todas as habilidades e tirar o seu... o seu veredito se você vai usar a personagem ou não. Esse é o primeiro ponto, pegue um personagem da qual vocês se acostumem a jogar com ela, que aí vai ser a parte mais fácil para se adequar ao sistema do jogo, tá? E depois você aprende sobre outros personagens, quando você já entender melhor. Agora vamos falar sobre o arsenal. Esse aqui é o coração do personagem, tá? O arsenal é a parte mais importante. Primeiramente, cada personagem tem o seu arsenal, e os arsenais nada mais são do que as builds, tá? Ela constitui de três raridades iniciais. A branca, a verde e a azul, que são as piores, e aqui a gente vai maximizar inicialmente, que são as roxas, posteriormente indo para as douradas, e as vermelhas, que são os graus superiores no late game, tá? A ideia do começo do jogo é que você feche toda a sua build em pelo menos um minuto, um minuto e meio, então você tem que ter ali uma rota de farm boa. E como você pode ver aqui embaixo, com esse sinalzinho de verificado, significa que todos esses itens aqui são o que é necessário para que você utilize nesses itens daqui de cima. Ou seja, você vai ter que pegar todos, literalmente todos que estão pedindo aqui embaixo, para craftar tudo que está aqui em cima, tá? E aí entra a parte da rota de farm, tá? Você pode ver que em denominadas regiões aqui do mapa, existem itens, e você deve escolher as partes que respectivamente tenham os itens que são exigidos pelo seu personagem. Só que não adianta pegar uma rota tão larga quanto essa daqui. A ideia é que você tente otimizar o seu tempo com as próximas coisas que estiverem melhores para você. O que significa que a minha rotação inicial começa do bairro nobre para a região do armazém, capela, e finaliza na floresta, onde eu pego todos os materiais e todas elas interligadas em uma única região. Então, esse é o primeiro ponto. Tente otimizar o tempo de crafting. Se você conseguir reduzir até para 3, é melhor ainda, tá? Mas, no começo, você não vai entender tanto de farm, quer dizer, de tanto de builds. Então, você pode pegar builds presetadas, tá? Não tem problema nenhum, certo? Dito isso, a gente vai para os itens de late game. Quando você finaliza todos os itens roxos, vai estar disponibilizado para você fazer os itens dourados, tá? Só que esses itens dourados, cada um deles tem um material que é exigido através de um evento dentro do mapa. Então, por exemplo, fragmentos de meteorito, árvore da vida, mitril, e todos esses materiais são eventos que acontecem no longo da virada dos dias do jogo. O jogo tem latência de dia e de noite, né? E, por fim, quando você finaliza todos os dourados, você vai fazer os vermelhos com essas bolsinhas de sangue que são obtidas através de alguns chefes ali e alguns mapas ali, quer dizer, através dos créditos, né? Onde você pode estar comprando também. E tem os imprints superiores, que são com os fragmentos que você pode dropar randomicamente aí em animais mutados, tá? Dito isso, a gente tem as habilidades táticas, que são basicamente as habilidades de invocadores, né? Então você pode estar utilizando. Tem flash, tem para bufalear, tem para dar lentidão, tem para reduzir defesa, tem para dar barreira, tem zônia, tem para aumentar o dano e perder vida, tem aumentar a vida e aumentar a defesa, tem o ghost. Você vê aí qual que se adequa melhor ao seu personagem. A gente tem aqui as habilidades do personagem, as builds, as perks, né? Por assim dizer, as runas. Runas, isso. Que são a devastação, o caos, fortificação e suporte. Para quem é suporte, para quem é controle de campo, para quem é meio bruiser, mas causa dano e para quem escala diretamente com crítico, ataques básicos e linhagem, que seria roubo de vida, tá? E aí tem a subruna, que você pode estar colocando aqui dentro de uma das duas aqui e pegar as subrunas aí. Essas aqui são as principais. Cada uma delas tem um efeito. O jogo está metade em português, metade em inglês, porque a tradução não está completa, tá? Mas dá para entender o básico. E aqui é a ordem das habilidades de maximização. O personagem vai do nível 1 até o nível 20, beleza? Dito isso, caso você não entenda de builds, você pode pegar builds previamente setadas de outros jogadores. Todas as builds aqui são certificadas, tá? Funcionam perfeitamente. Cada personagem possui a sua. Mas se você entender melhor o seu personagem, você cria uma build que se adeque ao seu estilo de gameplay, certo? Agora vamos lá para o campo de batalha do tutorial, onde eu vou estar mostrando para vocês aqui as mecânicas do mapa para a gente finalizar, fechou? Bom, iniciamos aqui no campo de treinamento. Então, qual vai ser a nossa rotação, gurizada? Vamos passar pelo bairro nobre, armazém, capela e floresta. Essa é a meta. Vai aparecer inimigos, vai aparecer outros jogadores, mas ninguém troca luta no nível 1. O que significa que você vai priorizar vasculhar todas as regiões aqui do mapa, das regiões que estão pré-denominadas por você, para pegar os itens que estão aqui na ala direita. Você pode ver que todos os itens que você precisa se encontram nessa região, ou uma parte deles, e você tem que marcar um verificado em todos eles. Então, quando você pega um item aqui, ele tem um triangulinho dourado. Pegou? Ele aparece com um verificado aqui. Quando você pegar todos os itens aqui, aí você vai mudar de região para renovar os itens que vão aparecer aqui, certo? Cada região tem um respectivo item, igual você marcou no minimapa. Essa é a primeira coisa que você faz, certo? A primeira vez que você vai matar os inimigos é quando você estiver no nível 6. Quando você estiver no nível 6, que você já tiver a maioria das habilidades aqui aprimoradas, e você já estiver com a arma roxa, aí você vai trocar luta com os inimigos. E uma vez que você tem todos os itens roxos, gurizada, depois que você vasculhou todas as áreas e você pegou todos os itens roxos, vai ser automaticamente mudado para que venham os itens dourados, tá? Ou você vai poder escolher qual você quer que seja dentre os itens dourados que você vai querer pegar. Você pode trocar a build no meio do caminho, tá? Aparece aqui para você, se você quiser. Em vez de você seguir a build originária, você pode estar colocando alguma outra coisa para inverter, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o ideal é você seguir a que você montou, ou a que você já pegou, porque ela é 100% funcional. E aí você sempre, quando você for craftar, verifica se o item que você está craftando aqui, no Z, ele tem esse triangulinho também. Porque tem alguns itens, como por exemplo o pãozinho aqui. Ele não tem nada, embora seja um alimento, né? Mas ele não aparece ali com o triangulinho. Às vezes aparecem os itens aleatórios que fazem parte do mesmo crafting, mas você não necessariamente vai fazer o uso deles. E por fim aqui, eu estou finalizando aqui. Obviamente que isso aqui que eu estou fazendo eu estou comprando, tá? Você consegue comprar alguns itens para otimizar o seu tempo, mas os itens roxos não precisa, só os itens dourados. Aí você pode ver que automaticamente ele muda, né? E aí precisa de mitrio, aí precisa de meteoro, né? Precisa de árvore da vida. E em várias partes do jogo, vai dropar esses itens aí mediante aos eventos. Então, por exemplo, a latência do dia foi para a noite, e a gente finalizou basicamente a construção dos itens. Os que não precisam ser craftados, que eu falei que são os que podem ser promovidos, é a auréola e a bota. Você pode ver que está 4 de 5 e 5 de 6, é porque eu já estou utilizando a versão anterior dela e ela pode ser promovida. Então, isso poupa tempo, né? Para você não ter que pegar itens novamente e eventualmente você vai ter que procurar esses itens de novo. Então, às vezes você vai querer comprar para otimizar o seu tempo, certo? Uma vez que você já estiver no nível 6, você vai poder fazer um bom aproveitamento de... Por onde você passar, mata os inimigos, porque você vai ter que pegar gold. Gold que eu falo é o crédito, né? E esse crédito só pode ser obtido através de inimigos que você mata, mobs que você mata. Então, por onde você passar, pega a recompensa. Pega o máximo de mob que você conseguir. Pega a carne dele também, porque você pode estar utilizando... Lá na fogueira, e essa fogueira permite... que você ganha XP também. Craftar itens ganha XP, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma carne cozida aqui, ó. Eu estou ganhando XP, ó. Eu ganho 125 por cada um item que eu crio, né? Então, você consegue fazer o... um bom aproveitamento. Aí, beleza. Rogue, fechei todos os itens roxos. O que eu faço agora? Você vai procurar um minimapa para se agrupar com seus aliados, tá? Porque em determinadas partes do mapa vai cair meteoro, né? Então, como você pode ver aqui, ó. Vai cair o meteoro daqui 23 segundos, né? Em algumas outras partes do mapa tem a árvore da vida, que vai renascer aqui em 18 segundos. E esses itens são contestados, né? São objetivos do jogo, tá? O que significa que a qualquer momento você pode estar parado aqui e do nada você vai encontrar três jogadores numa moeda e vai te nocautear ali para pegar o objetivo. Então, é ideal que você esteja jogando junto com o seu time para que você possa pegando os recursos. Então, ali, ó. Nasceu a árvore da vida. Corre com a sua equipe ali. Infelizmente, você só pode pegar um. Então, você tem que distribuir os materiais para que você não fique muito forte se o seu time fique muito fraco, né? Ou que os seus aliados fiquem muito fortes e você fique muito fraco. E com isso aqui, você já tem liberado aqui, ó. Tá pedindo pra gente fazer essa bota, só que essa bota não faz parte do nosso kit, né? A nossa bota requer meteorito. E, basicamente, isso são algumas peculiaridades, né? Algumas coisas que você só precisa ter noção para você não acabar se saindo prejudicado. Todo bicho que você mata, você ganha XP, tá? Então, você apertando V, você consegue ver aqui o XP e o nível do item em questão, né? Minha pistola está nível 7, ó. Ela causa velocidade de ataque, amplifica os ataques básicos. E todo item, todo mob que você mata, você vai ganhando ponto de XP sobre isso também, né? Então, é importante que você tente maximizar para você causar muito dano, ó. Tá vendo aqui, ó? Defesa aumentada, pistola aumentada, certo? Bom, eu fiz isso daqui, peguei os materiais, consegui craftar as armas douradas, pá. O que eu faço depois? Matar mini-chefe. Gurizada, vira e mexe, dependendo do dia, né? Agora a gente está no dia 2, né? A partir de quando fica de noite, do dia 2 para o dia 3, vai começar a aparecer os chefes aí, os mini-chefes do jogo, né? O primeiro mini-chefe que a gente encontra é a Alpha, tá? A Alpha, ela aparece aí a partir do dia 2 de noite, tá? Ela dropa Mithril, né? Então, você vai poder enfrentar ela para dropar Mithril. Ela aparece nesses lugares aqui, ó, com o íconezinho de Thief, né? A gente tem outra Alpha também, que é diferenciada, que ela dropa fragmento de... núcleo de força, né? Basicamente, né? Essa aqui dropa Mithril, essa daqui dropa núcleo de força, ela tem um pouco mais de vida, como vocês podem estar vendo. E a mais importante, que é a que aparece no quarto dia, né? Ela dropa bolsa de sangue. E ela serve para fazer os itens, né? Dourados, vermelhos, perdão. Ela é spawnada, e no momento que ela é spawnada, ela sai correndo que nem uma doida aí, e na primeira vez que ela te ver, ela vai te matar, cara. Ela é totalmente hostil. Diferente das outras aqui, que se você passar perto, enquanto você não bater, elas não fazem nada. Essa aqui é totalmente hostil, certo? E você vai ter que se juntar com seus aliados para poder matar ela, porque ela tem muita vida, certo? Bom, eu acho que tem mais um, que é esse Gama aqui também, só que eu nunca vi ele spawnar. Literalmente, eu nunca vi esse mecha doido aqui spawnar. O máximo que eu cheguei foi a Yacline. Talvez ele seja de um outro modo de jogo, né? Deve ser do protocolo, ou alguma coisa do tipo. Enfim. E você vai matar esses inimigos aqui com seus aliados, só que assim como a árvore da vida, também fazem parte de objetivos, o que significa que esses inimigos aí, esses bosses aí que aparecem, eles também são objetivos que os inimigos vão poder estar contestando. Então você tem que matar rápido para você não acabar sendo prejudicado, e os inimigos não ficarem mais fortes do que você. Certo? Em poucas palavras é isso. Então vai matando, vai matando os inimigos, vai subindo de nível, vai pegando XP, certo? O que você pode fazer com crédito também? Você pode estar comprando lá no centro de troca, né? Isso aqui é buff também, você pode estar pegando esses buffs aqui. Cada cor tem um respectivo buff. Você pode estar vindo aqui no centro de trocas, que permite você comprar Meteoro, permite comprar Metril, reviver os seus aliados, comprar bolsa de sangue. A bolsa de sangue pode ser obtida a partir do terceiro dia de noite, tá? Ela não pode ser obtida antes disso, tá? Então mesmo que você tenha crédito, você não pode estar pegando. E aí você vai adiantando até a chegada da terceira noite do terceiro dia. Você tem que estar pelo menos full dourado para poder fazer full vermelho. Certo? E em poucas palavras é isso. Aí o restante da pegada é você entender como que funcionam as suas habilidades, saber como você vai enfrentar seus inimigos, tentar ter um time minimamente decente aí, um suporte, um tanque, você como DPS. ou se você não tiver DPS, pega um suporte para o time, um tanque para o time, vice-versa. Certo? Essa cabine aqui ela serve como um... para revelar tudo que tem em campo, né? Então mostra todos os monstros, todos os inimigos, todos os peps que pode ser obtido. Tem várias florzinhas aqui, cogumelo de camuflagem, tem cogumelo que é tipo um pinstouro mesmo, ele te empurra, então você utiliza para se locomover mais rápido, tem o que cura, tem o que dar uma explosão em área, as cabines telefônicas são um teleporte que você pode estar indo de um canto para outro, então você consegue fugir rapidamente, e em poucas palavras, é isso, gurizada, eu acho que não tem muito mais o que eu falar não. Então, pegue um personagem da qual você gosta de jogar, tenta maximizar sua maestria com esse personagem, entender como ele funciona, ver a build, tentar montar novas builds, sempre ficar de olho aqui nos eventos que acontecem no mapa, sempre ficar antenado aqui, e um adendo, só que eu não falei, até o dia 2, você pode morrer, contanto que o seu spread não seja eliminado, você pode reviver depois de 20 segundos, só que a partir do dia 3 você não pode mais reviver, então a gente está aqui no dia 3 de manhã, se você morrer agora, você só pode ser revivido através do terminal, mas se você morrer antes do dia 3, vamos supor, você está enfrentando um bichinho aqui e o bichinho te matou, você pode se auto reviver, ou você pode morrer e reviver em outro ponto aí depois de 20 segundos, tá bom? É só uma coisa que eu queria falar, e sobre as safe zones, vermelho, você não pode permanecer, tá? As áreas vermelhas são basicamente locais restritos, das quais você tem 30 segundos para sair, e se você não sair nesses 30 segundos você é eliminado, áreas amarelas que aparecem no contorno do mapa são pré-safes, o que significa que daqui a pouco elas vão ficar vermelhas, e tem algumas áreas que vão estar com umas tarjas tipo de listra, daquelas faixas de não passe, não ultrapasse, essas faixas aqui assim, que são áreas de batalha, que significa que você pode entrar, lutar, morrer, e você não vai ser eliminado porque são zonas de batalha, o sobrevivente dessa zona de batalha pega uma recompensa à escolha, tá bom? É basicamente isso. Bom, guris, espero que vocês tenham gostado aí, se ficou alguma dúvida deixa nos comentários e eu espero ter ajudado aí, pelo menos para vocês terem uma noção básica aí de como iniciar dentro do game e aparecer nas lives aí quando abrir a live do joguinho para a gente jogar junto, tá? Fechou? Muito obrigado a todos que acompanham até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, forte abraço e fiquem bem. Fui! Tchau!